Garota da vitrine Do beat Qual o seu nome? Diz pra mim só o nome Antes que eu me esqueça Prazer do beat Pode me chamar de seu amor Te vivaçando e vim Seguindo esse seu cheiro Se pá deve ser o cabelo Um perfume desse eu faço até questão De deixar no meu travesseiro Vestido preto pra cima do joelho Salto alto de esmalte vermelho Não sei se dá pra perceber Só que mais perfeita que você Ainda não vi no baile inteiro Deixa eu ficar, vai, deixa eu falar, juro Só vou dizer o que eu sei que você vai gostar Sei lá, dá uma risada Fala da sua vida Você curte Gonzagão? Eu curto eles, Regina De Maia, racional Onda do Cassiano BB King pra dormir, deixa tocando Stick Wonder, viu? Nós tem tudo a ver Você vai deixar embora mesmo? Vamos pra mesa ali Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Hoje a noite é nossa e eu gostei da sua simplicidade Rosto de menina linda, mulher de verdade Nunca te vi mais aí, quando cê chegou eu já tava com uma saudade Não sei do que, não sei da onde, nem sei porque Acho que eu já sonhava com você, dizendo não sonho Levantaria todo dia, te levaria café na cama Eu reinaria na sua vida sempre, daria toda alegria sempre Mandaria buquês de acássias amarelas com bilhete Perguntando se cê sai comigo sempre Deixa eu ficar, vai, deixa eu falar, vai Minha garota da vitrine, estrela do meu filme Estilo Hollywood, garota de Ipanema Felicidade é o tema, esquece dos problemas Então vamos, vamos nós Deixa eu mostrar no seu ouvido a minha voz Sussurrando, dizendo que te quero Todinha só pra mim, tipo assim, cantar e ter vários filhos Quero fazer o seu sonho realidade Eu e você, estilo Bonnie Clyde Já tá tarde, então pega mais um drink ali Mas aí, cê nem falou seu nome ainda Deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Desde que eu te vi eu não parei de pensar mais Seus olhos são meu céu e sua boca meu mar Já curti seu crescenteiro, suas fotos, seu espelho E o interessante nisso é onde vou chegar Não, 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 não Obrigado.